Música Estreia no teatro, um programa mais barato para os cariocas e o novo filme da série X-Men Tudo isso e muito mais no A Dica É de Hoje A 13ª edição do Projeto Carioquinha já começou É uma boa oportunidade de você conhecer o Pão de Açúcar e o Treino do Corcovado pela metade do preço A promoção é válida para os cariocas da Gema e para os moradores que apresentarem comprovante de residência Débora Olivieri sobe ao palco do Teatro Leblon para a estreia da peça rosa O monólogo conta a história de uma judia que relembra a infância e momentos marcantes da vida com leveza, emoção e ironia O espetáculo está na sala Tônia Carreiro de quinta a domingo O pagode da banda Raça Negra vai agitar Madureira na sexta-feira, 3 de junho O show é na quadra do Império Serrano O bom e velho rock'n'roll do RPM está de volta Os fãs cariocas vão ouvir novos e antigos sucessos O show é dia 4 de junho no City Bank Hall, às 10 horas da noite É só uma boa oportunidade de ver a banda fazer bonito mais uma vez Chega as telonas, mais um filme da saga X-Men A aguardada estreia deste final de semana X-Men Primeira Classe conta o começo de tudo Quando o professor Xavier e Magneto ainda eram dois jovens descobrindo seus poderes Imagine só poder falar e reclamar diretamente com o Criador No site saquedivino.org isso é possível Cheio de ironia e sarcasmo, o site brinca com o serviço de tirar dúvidas, fazer reclamações e dar sugestões ao Criador Você também pode ler as mensagens divinas que vão edificar com boas risadas a sua alma As dicas de livro dessa semana são do especialista em educação Almir Tuberneck E se você finge que ensina, eu fiz o que aprendo O autor fala dos problemas relacionados à educação Dos progressos e retrocessos das escolas brasileiras Já no livro O Profissional do Século XXI O autor escreve sobre o relacionamento humano É uma boa dica para quem quer ter crescimento profissional e pessoal Para quem gosta de fotografias Uma boa dica é comparecer ao World Press Photo 11 A exposição está em cartaz na Caixa Cultural Rio E reúne as imagens premiadas do fotojornalismo mundial Essas são as dicas dessa semana Para não ficar na mão, vamos sortear um kit com os livros indicados no programa de hoje É muito fácil ganhar Basta entrar no link Fale Conosco e enviar uma mensagem Eu quero ganhar o kit da TV Uva O mais rápido leva Uma dica é fica por aqui, mas você pode nos seguir nas redes sociais Temos um encontro marcado na próxima semana Até lá!